Os Teus Pais Vou partir, vou descer, embrasar no rolê Você não deu valor, não se importou A partir de hoje nosso amor acabou Já fui, deu pra mim, eu vou meter o louco Não importa o que diga, eu não vou voltar Adeus, curta a sua vida, eu vou curtir, diga Agora tô solteiro e vou gritar pra todos Vem cá para essa noite 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 Os teus pais não me aceitem com a casa Já que eu não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer Embrasar no roteiro Você não deu valor, não se importou A parte de hoje nosso amor acabou Já foi teu pra mim Eu vou meter o louco Não importa o que diga Eu não vou voltar Adeus, curta a sua vida Eu vou te indicar Agora tô solteiro e vou gritar pra todos E tem que acabar essa noite Vem acabar essa noite Vem acabar essa noite Vem acabar essa noite Pra cima Pra cima E quem nunca dirigiu embriagado E quando tocou aquela moda Eu testava no painel do carro Eu testava no painel do carro Quem nunca rodou essa cidade E quando viu tava na porta De quem mais tinha saudade Esse fui eu Outra noite Noite, chorei na calçada dela, fiz besteira E hoje, só tinha uma mensagem dizendo Cê tá louco? Tô com outro E pra gente voltar você vai ter que nascer de novo Até a próxima vida Vai se liga! Se der ruim com esse doido aí, cê lembra que eu sou o top 2 Da sua lista, até a próxima vida Vai se liga! Se der ruim com esse doido aí, você nem pensa Me grita! Até a próxima vida Vai se liga! Se der ruim com esse doido aí, cê lembra que eu sou o top 2 Da sua lista, até a próxima vida Vai se liga! Se der ruim com esse doido aí, você nem pensa Me grita! Tô me ligar Tô na torcida pra ser o top 1 da sua vida Tô na torcida pra ser o top 1 da sua vida Esse fui eu ontem à noite Jorei na calçada dela, fiz besteira E hoje Só tinha uma mensagem dizendo Cê tá louco? Tô com outro E pra gente voltar você vai ter que nascer de novo Até a próxima vida Mas se liga! Se der ruim com esse doido aí, cê lembra que eu sou o top 2 Da sua lista, até a próxima vida Mas se liga! Se der ruim com esse doido aí, você nem pensa Me grita! Até a próxima vida Mas se liga! Se der ruim com esse doido aí, cê lembra que eu sou o top 2 Da sua lista, até a próxima vida Mas se liga! Se der ruim com esse doido aí, você nem pensa Me grita! Tô na torcida pra ser o top 1 da sua vida Tô na torcida pra ser o top 1 da sua vida Tô na torcida pra ser o top 1 da sua vida Alô menino! Vamos dançar porra ao papai! Eu não aceito o que você me fez Você pensa que é fácil dizer que acabou e tchau E olho no olho, o coração acelera Veja os nossos filhos, você vai abandonar Amo eles e sou feliz com você perto de mim Amo eles e sou feliz com você perto de mim É show papai! Robson Alves ao vivo Eu não aceito o que você me fez E você pensa que é fácil dizer que acabou e tchau E você pensa que é fácil dizer que acabou e tchau E olho no olho, o coração acelera Veja nossos filhos, você vai abandonar Amo eles e sou feliz com você perto de mim Amo eles e sou feliz com você perto de mim Amo eles e sou feliz com você perto de mim Amo eles e sou feliz com você perto de mim Amo eles e sou feliz com você perto de mim E contatos para shows Arriei meu cavalo, engatei o rebote Hoje tem vaquejada, hoje vai ter desloque Já chamei as meninas pra curtir meu paredão Depois da vaquejada vai ter farra no colchão Arriei meu cavalo, engatei o rebote Hoje tem vaquejada, hoje vai ter desloque Já chamei as meninas pra curtir meu paredão Depois da vaquejada vai ter farra no colchão É desmantelo, vaquejada é desmantelo Farra no interior, com todo mundo bebo É desmantelo, vaquejada é desmantelo Farra no interior, com todo mundo bebo É desmantelo, vaquejada é desmantelo Farra no interior, com todo mundo bebo É desmantelo, vaquejada é desmantelo Farra no interior, com todo mundo bebo Puxa na bolsa papai Robinson Alves chegou Arriei meu cavalo, engatei o rebote Hoje tem vaquejada, hoje vai ter desloque Já chamei as meninas pra curtir meu paredão Depois da vaquejada vai ter farra no colchão Arriei meu cavalo, engatei o rebote Hoje tem vaquejada, hoje vai ter desloque Já chamei as meninas pra curtir meu paredão Depois da vaquejada vai ter farra no colchão É desmantelo, vaquejada é desmantelo Farra no interior, com todo mundo bebo É desmantelo, vaquejada é desmantelo Farrar no interior, com todo mundo bebo Simbora menino Com todo mundo bebo Farrar no interior é bom demais papai Sai do chão, sai do chão Seca, minha patinha é laicoteta Isso é Robson Alves papai Vem, vem, vem Hoje é dia de bagaceira De chamar a galera pra cair na bebedeira Hoje é dia de comer água De balançar a raba Dia de fazer besteira Chama todos com tatinho Pra fazer a putaria É rei me piseiro Dia de fazer hoje Dia de virar o copo De beijar, fazer amor Robson Alves chegou Vem, vem assim, assim, ó Faz pra falar Faixão! Sai do chão Hoje é dia de bagaceira Que chama a galera pra cair na bebedeira Hoje é dia de comer água, de balançar a raba Dia de fazer zoeira Que chama todos os contatinhos pra fazer a putaria É revo e piseiro, dia de fazer o dia Dia de virar o copo, de beijar, fazer amor Bota o dinheiro pra chegar, rouba isso, rouba, chegou papai Vai, vai, vai Vai, vai Que chama a galera pra cair na bebedeira 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 Não fala mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato que tô comigo Fica aí cuspindo no prato que tô comigo Pode falar, pode falar Mas fala a verdade que até hoje tu me dá Pode falar, pode falar Mas fala bebezinha que até hoje Beijinho na boca Puxa meu cabelo, tira minha roupa Faz bem gostosinho daquele jeitão Fala que não me ama mais, não larga não Beijinho na boca Puxa meu cabelo, tira minha roupa Faz bem gostosinho daquele jeitão Fala que não me ama mais, não larga não Fala mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato que tô comigo Fica aí cuspindo no prato que tô comigo Fala mal de mim pra vários amigos meus Fala mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato que tô comigo Fica aí cuspindo no prato que tô comigo Ai, delícia! Isso é Robson Alves, show, papai! Fala mal de mim pra vários amigos meus Fala mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato que tô comigo Fica aí cuspindo no prato que tô comigo Pode falar, pode falar Mas fala bebezinha que até hoje tu me dá Pode falar, pode falar Mas fala, vai, 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 assim, ó Um beijinho na boca Puxa meu cabelo, tira minha roupa Faz bem gostosinho daquele jeitão Fala que não me ama mais, não larga não Um beijinho na boca Puxa meu cabelo, tira minha roupa Faz bem gostosinho daquele jeitão Fala que não me ama mais, não larga não Assim, ó Fala mal de mim pra vários amigos meus Fala mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato que tô comigo Fica aí cuspindo no prato que tô comigo Fala mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato que tu comeu E fica aí cuspindo no prato que tu comeu Ela fala que eu não presto, que eu gosto da cachorrada Que minha vida é putaria, que eu não vou mudar por nada Ela fala que eu não presto, que eu gosto da cachorrada Que minha vida é putaria, que eu não vou mudar por nada Só que ontem eu tava em casa e ela fala que eu não tava Porra nenhuma, puta zona, eu puro Cheguei cansado do serviço, querendo me envolver Fui pra sua casa aí, cadê você? Cê acha que eu sou trouxa? Olha bem pra minha cara Porra nenhuma, puta zona, eu puro 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 É show papá! Isso é Robson Alves, vem, vem! Ela fala que eu não presto, que eu gosto da cachorrada Que minha vida é putaria, que eu não vou mudar por nada Ela fala que eu não presto, que eu gosto da cachorrada Que minha vida é putaria, que eu não vou mudar por nada Só que ontem eu tava em casa e ela fala que eu não tava Porra nenhuma, puta zona, eu puro Porra nenhuma, puta zona, eu puro Porra nenhuma, puta zona, eu puro Cheguei cansado do serviço, querendo me envolver Fui pra sua casa e, cadê você? Cê acha que eu sou trouxa? Olha bem pra minha cara Porra nenhuma, puta zona, eu puro Porra nenhuma, puta zona, eu puro Subiu, subiu, subiu! Embora, bora que hoje é dia Eu vou lançar a braba E chamo as amiguinhas que gostam de cachorrada Embora, bora que hoje é dia Eu vou lançar a braba E chamo as amiguinhas que gostam de cachorrada Sequência de volta à tona na raba Dessa malvada Sequência de volta à tona na raba E ela só quer só cada um Sentadinho em revoado e vai ser papapá E pra nessa malvada Ela só quer só cada um Sentadinho em revoado e vai ser papapá Vem, vem, vem! E ela só quer só cada um Sentadinho em revoado e vai ser papapá E pra nessa malvada Ela só quer só cada um Sentadinho em revoado e vai ser papapá E pra nessa malvada Bora, bora que hoje é dia, eu vou lançar a braba E chamo as amiguinhas que gostam da cachorrada Bora, bora que hoje é dia, eu vou lançar a braba E chamo as amiguinhas que gostam Sequência de bota donna na rapa dessa malvada Sequência de bota donna na rapa Ela só quer socadão, sentadinha enrevoada e vai ser papapá E pra nessa malvada ela só quer socadão, sentadinha enrevoada e vai ser papapá E ela só quer socadão, sentadinha enrevoada e vai ser papapá E pá nessa malvada, ela só quer, só cada um sentadinho e revoado E vai ser papapá, e pá nessa malvada Alô meu litoral de Mata de São João, tamo junto hein E pá nessa malvada Fala olhando agora na minha cara que já me esqueceu E se tiver coragem diz pra mim que ele é melhor que eu Ontem na minha cama você não queria mais parar Sabe aquela tara louca só eu sei matar Ah, 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 ah Você gemendo em meu ouvido E eu botando pra adorar Ah, 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 ah Era tapa, era beijo pro chão de cabelo só eu sei te dar Fala olhando agora na minha cara que já me esqueceu Se tiver coragem diz pra mim que ele é melhor que eu Ontem na minha cama você não queria mais parar Sabe que essa tara louca só eu sei matar Ah, 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 ah Você gemendo em meu ouvido E eu botando pra adorar E eu botando pra adorar Ah, 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 ah Era tapa, era beijo pro chão de cabelo só eu sei te dar Ah, 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 ah Você gemendo em meu ouvido E eu botando pra adorar Ah, 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 ah Era tapa, era beijo pro chão de cabelo só eu sei te dar Vem! Vem! Vem, 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 vem Vem, vem, vem Atualizou, irmão, vem, vem, vem Uh, uh Hey, hey Essa é pra tocar no coração, papá O foda é que eu sou louco Pelas suas safadezas Mas só me enxerga quando está No quarto escuro Com raiva juro não vou mais Cair nessa fraqueza Mas se te vejo aí Eu zero todo E você foi só cama Amor de momento Era pra ser só transa Mas acabei me envolvendo Viciei de droga No seu beijo foda No seu beijo foda Viciei que droga No seu beijo foda No seu beijo foda O foda é que eu sou louco Pelas suas safadezas Mas só me enxerga quando está No quarto escuro Com raiva juro não vou mais Cair nessa fraqueza Mas se te vejo aí Eu zero todo E você foi só cama E você foi só cama Amor de momento Era pra ser só Era pra ser só transa Mas acabei me envolvendo Viciei que droga No seu beijo foda No seu beijo foda No seu beijo foda Viciei que droga No seu beijo foda No seu beijo foda No seu beijo foda Pra tocar forever No seu beijo foda No seu beijo foda No seu beijo foda Chegou na minha cama com a marra de bandidona Mandou uma ideia, cuidado não se apaixona Falou que era treinada, só se envolvi uma vez O que aconteceu que ela tá querendo replay? Tô entendendo nada, a malvadona sentou Ainda fico apaixonado Relaxou o Nuno, botadinha saliente Xô Nuno, bota botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada diferente Relaxou o Nuno, botadinha saliente Xô Nuno, bota botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente E que botada louca, que botada diferente Chegou na minha cama com a marra de bandidona Mandou uma ideia, cuidado não se apaixona Falou que era treinada, só se envolvi uma vez O que aconteceu que ela tá querendo replay? Vixe! Tô entendendo nada A malvadona sentou, ainda ficou apaixonado Relaxou o Nuno, botadinha saliente Xô Nuno, bota botadinha saliente Um botei de ladinho, um botei atrás e na frente Que botada louca, que botada diferente Relaxou o Nuno, botadinha saliente Xô Nuno, bota botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada diferente Robson Alves Rá, bebê já tá fazendo Uma empinada louca, tá descendo no veneno Com dedinho na boca, mostrando o seu talento Eu tô vendo, eu tô vendo Tô com vontade de fazer Aquelas paradinhas que eu só faço com você As paradinhas que eu só faço Hoje a coisa fica séria E vai ser tchucu, tchucu nela Tchucu, tchucu nela Vem jogando a raba Vou fazer tremer as pernas Vai ser tchucu, tchucu nela Tchucu, tchucu nela E vem jogando a raba Vou fazer tremer as pernas Lentinho, lentinho, lentinho E acelera Lentinho, lentinho Vou fazer tremer as pernas E vai ser tchucu, tchucu nela Tchucu, tchucu nela E vem jogando a raba Vou fazer tremer as pernas Sucesso! Simbora, simbora Ah, bebê já tá fazendo Com a empinada louca Tá descendo no veneno Com o dedinho na boca Mostrando o seu talento Que eu tô vendo Que eu tô vendo Tô com vontade De fazer Aquelas paradinhas que eu só faço com você As paradinhas que eu só faço Hoje a coisa fica séria E vai ser tchucu, tchucu nela Tchucu, tchucu nela Vem jogando a raba Vou fazer tremer as pernas Vai ser tchucu, tchucu nela Tchucu, tchucu nela Vem jogando a raba Vou fazer tremer as pernas Lentinho, lentinho, lentinho E acelera Lentinho, lentinho Vou fazer tremer as pernas E vai ser tchucu, tchucu nela Tchucu, tchucu nela E nem jogando a raba vou fazer tremer as pernas No que tá acontecendo amor, não tô te reconhecendo hein De repente tu mudou, parece que esqueceu que eu só te quero bem Do nada se afastou de mim, do nada não quer mais ficar E tá perdido tempo, diz que no momento precisa pensar Mas quando você passar, de mãos dadas com esse tempo que pediu Puta que parei, não sei como o coração vai aguentar E só de imaginar, que tem outro ocupando o meu lugar Puta que parei, não tá difícil, eu não consigo acreditar E que a gente vai terminar E do nada se afastou de mim, do nada não quer mais ficar E tá perdido tempo, diz que no momento precisa pensar Mas quando você passar, de mãos dadas com esse tempo que pediu Puta que parei, não sei como o coração vai aguentar E só de imaginar, que tem outro ocupando o meu lugar Puta que parei, não tá difícil, eu não consigo acreditar E que a gente vai terminar Uh, 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 uh Tô off na disputa, quero ser prioridade Quero amor inteiro, não aceito só metade Vou te excluir, se não se decidir Vai entregar seu coração pra ele ou pra mim Fala na minha cara que não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz em todo canto Vem cá pra gente se amar No balanço da rede, só tomando vento Com o pé na parede que é pra dar um movimento Comigo tu viaja, com ele tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver, ter sentimento No balanço da rede, só tomando vento Com o pé na parede que é pra dar um movimento Comigo tu viaja, com ele tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver, ter sentimento Tô off na disputa, quero ser prioridade Quero amor inteiro, não aceito só metade Vou te excluir, se não se decidir Vai entregar seu coração pra ele ou pra mim Fala na minha cara que não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz em todo canto Vem cá pra gente se amar No balanço da rede, só tomando vento Com o pé na parede que é pra dar um movimento Comigo tu viaja, com ele tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver, ter sentimento No balanço da rede, só tomando vento Com o pé na parede que é pra dar um movimento Comigo tu viaja, com ele tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver, ter sentimento Falou Gilmazinho, vamos junto papai Toda a família Brito aí, simbam